Você me faz dançar Do jeito que você quer Assim vai começar Vem cá, pra cá Pula, Brasil Caipirinha Baila Zumba Brasil Caipirinha Baila Essa menina que panema Vai bailando assim Essa menina que panema Quando passa Essa menina que panema Vai bailando assim Essa menina que panema Quando passa Mami, the way you move your hips The music popping like this Your body hitting the beat Me vuelve loca Mami, let me know what you feel This is true, this is real If you give it up, don't me know Me rompe el coca Um, dois, três, um, dois, dez Tumba Tumba, Brasil Caipirinha Baila Tumba, Brasil Caipirinha Baila Baila Caipirinha Tumba, Brasil Caipirinha Baila 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 Tumba, Brasil Caipirinha Baila Tumba, Brasil Caipirinha Baila 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 Diva Baila Você me faz dançar Do jeito que você quer Baila A água da maia de panema dança Pula, Brasil, Cipirinha, baila! Zumba, Brasil, Cipirinha, baila!